Bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Tesouro da Fé. As perguntas chegam de várias partes e inclusive eu fico muito contente em ver aqui uma pergunta que vem de um sacerdote, portanto um irmão meu no sacerdócio, que faz de fato uma pergunta delicada e de difícil resposta. Mas por isso é um pouco mais técnica, mas estamos dispostos inclusive a enfrentar essas perguntas. Esse sacerdote diz o seguinte, uma dúvida que havia se passado com ele, ele não explica as circunstâncias, mas ele diz simplesmente o seguinte, caso um cônjuge minta, um cônjuge é um dos dois, o esposo ou a esposa, um dos dois. Caso um cônjuge minta ao outro, então o noivo mente para noivo, a noiva mente para noivo, seja o que for, sobre algum ponto relacionado a um assunto do matrimônio, por exemplo, se está casando virgem e casas normalmente em cerimônia religiosa, como fazer para realizar a sanássia em radite? Porque ele aprofunda mais, ele diz, imagine que o noivo pretendia essa qualidade e fez saber para a noiva de sua pretensão. E a noiva mentiu para obter o consentimento dolo. Isso aqui, caríssimo sacerdote que pergunta, não vou dizer o nome para manter reservado inclusive o próprio tema. Isso está no cano 1098, que diz o seguinte, quem contrai matrimônio enganado por dolo, portanto por uma mentira, uma mentira provocada com essa intenção, diz o cano 1098, quem contrai matrimônio enganado por dolo, perpetrado para obter o consentimento matrimonial a respeito de alguma qualidade da outra parte e essa qualidade por sua natureza possa perturbar gravemente o consórcio da vida conjugal, contrai invalidamente. Ora, não parece o caso em questão aqui, pelos dados que vocês me apresentam, que isso venha a perturbar gravemente o convívio matrimonial e que de fato essa pessoa tenha consentido invalidamente, porque ela negou a informação com o objetivo de obter o consentimento, como diz aqui o cano. Tem que negar com o objetivo de obter o consentimento. E tem que ser algo que venha a perturbar gravemente a relação matrimonial. Então, a sua pergunta é delicada porque precisaria de mais dados. Porque quando há algo que venha a perturbar esse relacionamento e, portanto, houve um defeito no consentimento, nós encontramos aqui um outro cano. É o cano 1060, que vai dizer, o seguinte, o 1060 vai falar de que o matrimônio goza do favor do direito e até que prova o contrário, esse matrimônio é válido. Portanto, não se pode dizer que esse matrimônio seja inválido. Agora, quando você encontra no cano 1159, olha aqui, vamos imaginar que houve um defeito nesse consentimento, que ela consentiu pensando uma coisa e realizou outra. Olha o que diz aqui. E assim vai ficar mais fácil. O matrimônio nulo por falta de consentimento se convalida se a parte que não tinha consentido dá o consentimento. Vamos imaginar a parte que foi teoricamente enganada. Mas ela quer continuar vivendo. Na realidade, ela consentiu pensando numa coisa e acabou sendo outra. Mas esse consentimento se dá, diz aqui, a convalidação, contanto que preserve o consentimento dado pela outra parte, a outra parte que é para permanecer junto. E ele pode dar esse consentimento posterior, convalidar o consentimento. E o parágrafo 2 vai dizer, se a falta de consentimento não se pode provar, pode ser bem o caso, basta que a outra parte que não tinha consentido, dê o consentimento em particular, em segredo inclusive. E o parágrafo 3 vai concluir dizendo, se a falta de consentimento se pode provar, pode acontecer, é necessário que se dê o consentimento segundo a forma canônica, ou seja, diante de um sacerdote. Então, estamos aí diante de um fato muito complicado, cujos dados não são suficientes para lhe dar uma resposta com toda a segurança. Apenas repito que, para que haja dolo que torne inválido o matrimônio, a parte que enganou tem que enganar com o objetivo de obter o consentimento. E a qualidade que se pretendia tem que ser tal que perturbe gravemente a relação conjugal. Aproveito para lhe contar um fato, e assim torna um pouco mais leve, algo tão difícil e denso de resposta, que se passou com o Brasil. No Brasil ainda, Brasil Império, com o imperador, o segundo imperador que o Brasil teve, Dom Pedro II. Naquele tempo, como hoje em dia, se pode casar por procuração. E as distâncias que havia entre o Brasil e a Europa, ele mandou um embaixador dele com o objetivo de conseguir uma noiva. Tinha que ser princesa e casa real, segundo as regras daquele tempo da família imperial brasileira. Ele foi e na Itália encontrou uma princesa de Bourbon, Bourbon Parma. E como não tinha o telégrafo que tem hoje de telégrafo, o e-mail, agora o WhatsApp, etc., tudo muito mais complicado, fez-se pintar num camaféu, numa pequena joia, a figura da princesa. E essa princesa, pintada na joia, foi trazida para o Brasil, calcula uma viagem de navio naquele tempo, chega no Rio de Janeiro, Dom Pedro II vê a fotografia pintada, o retrato pintado, melhor dizendo, naquele camaféu tão bonito, e princesa de sonhos, é o que ele queria. Ele resolve casar e ir por procuração. Manda a resposta dele que aceitava a noiva, e passado o tempo, quando a noiva vem para formalizar aquele matrimônio que já havia de ser realizado por procuração, fazer a parte do cerimonial de corte, que a noiva descendo do barco, o navio, no pequeno barco, até chegar ao porto, o imperador estava esperando, e ela deveria fazer uma reverência como se fosse ajoelhar. Ele não permitia que ela se ajoelhasse tomando ela nos braços. No momento em que vem a noiva, percebe que ela é manca. E a beleza, segundo os critérios do imperador, era discutível, porque não conferia exatamente com o camaféu que lhe haviam pintado. Alguém poderia dizer, ouvidou-lo, porque afinal de contas ele pretendia uma coisa, foi lhe mandado uma, e na realidade era outra. Ele consentia em algo que ele não queria. Veja que coisa delicada. Ele levou um susto tão grande com a princesa, porque ele imaginava uma princesa de sonhos, e na realidade era outra, que ela fez a reverência, e de fato ajoelhou, caiu no chão, e chamou a atenção dele, ela tomou nos braços, e resolveu acolhê-la. Portanto, ele renovou de alguma forma o consentimento que ele tinha dado. Ele aceitou, ele não recusou, e nem se pode pretender que ela tenha enganado. O artista caprichou na pintura, e fez uma pintura tão bem feita, que ajudou ele a entender, a idealizar, a realizar na mente do imperador, uma princesa ideal. De fato, os dois se casaram e viveram muitos anos, e não se separaram por causa disso. Houve uma vida conjugal muito bem levada pelos dois, a partir desse pequeno incidente diplomático que poderia ter dado esse desastre, no momento em que os dois se conheceram. E assim, nós devemos observar que por detrás do consentimento matrimonial não pode haver uma ilusão ou um sonho. Matrimônio é cruz. Matrimônio é uma via de santificação, em que um consente, o outro também. Consente em que? Naquilo que está dito na fórmula do matrimônio, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. O antigo matrimônio judaico, ainda hoje realizado, os dois tomam na mesma taça. E depois a taça é quebrada, para indicar justamente isso. Estão unidos na alegria e na tristeza. Conheci um casal, caro sacerdote, consulente, aqueles que nos assistem, um casal de idosos, já eram mais de 50 anos de casados. Fui visitá-los em casa, eram pessoas muito pobres. E eu vi que o marido estava de cama. E perguntei para a esposa se ela frequentava a igreja e se queria que eu desse o sacramento da unção dos enfermos para o esposo. Ela disse que sim, que era cristã, mas que não frequentava a igreja porque fez uma promessa. Ele disse, uma promessa de não frequentar a igreja? Sim, padre. Durante 50 anos, viemos muito felizes. Há cinco anos, meu marido está doente de cama e ele depende só de mim. Sou pobre, não tenho outra forma se não tratar diretamente dele. E o que você prometeu? Prometi que estaria com ele na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. e agora não posso abandoná-lo. Aí eu me dei conta de que uma pessoa com pouca instrução tinha levado a sério um compromisso que fez diante de Deus. Para todos aqueles que nos assistem, uma benção muito especial. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até o próximo programa, se Deus quiser. Amém.